Tchau. 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 O que é isso? Então você vai falar sim? Você vai falar uma coisa que você faz quando você faz amor de Deus? A Pastor é uma coisa que você faz amor e você faz amor. Pois não, Deus é uma pergunta? Por isso que você não vai se dar DRUGS e você faz amor aqui? Quem você faz amor de Deus é que tem que tomar conta dessa pessoa? Se você diz que o todo mundo fica em casa, sua mãe como uma irmã para nós, nitorico liba boleba so essa bode and you're doing a bad Kelly macbook one one so that I went yeah lima da will phone came up at you come home no 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 essa one level for getting you will also want me and he you will look below o bilhão se corte com corte com rodati water like me o chevão de coro wadja gelou no no gui dinilão joe porque lo de touche para rompão de droga pelo de touche drag you request inu com o baguio tomada de polo pati no bilhão johnson tomada de pôrty waleu tomada de ponte no soliê true information to release the only drug if nobody will belong this is also so a bit no look mambo bad it's about your do call delegetto confirm to marromo any will look my move back e sabote se o moco morro molati lepo no mambo bagi que o lima baloni api kilo moé kilo moé kilo moé e sabote information stone fuma nibati moba dico nipa drugs aria wanyo to soon way to sonipa drugs a registrova to post adressi com no one correnti ebi com o finta drugs e sabote what to record a o local essa boa noite Essa é a me dizer que eu quero dizer O que é isso? 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 Dei, eu vou falar porque eu não vejo aqui. Só que eu ainda não vivo鳥 e morrindo, mas eu moro que eu não te esqueci agora. É isso, que eu te enriqueço aqui. Você não está me esquecendo. Eu te enriqueço aqui mesmo e eu te esqueci apenas por favor. oi são o tombo baguja o palomo tori from day one s about o t-baba da isola nilassia bonitore prefer basal of it of it that way para of it but of action holy she said oh boy me a favor me to the professor she said oh one more o combo daniel lá te jota o da tia e nigeria me o gol ou quenipi drugs me o gol ou quenipi me o money penec by mais a boda why did you drug his name and what to get will do combe elegy timo bad you know what software you want on my boy my boy sabote my boy E aí, o que você quer dizer? o que eles recebem? O que eles falam? Eles não vão ouvir. Então eles não podem ouvir ou não. Eles não podem ouvir. Eles não vão ouvir o nosso amigo. Lá você não vai ouvir. Eu vou ouvir um dia que não viu. A você é bem, ou não é meu amigo. Seu gente não vai ouvir? o que você quer dizer? Não tem nada de nada de operar. Não tem nada de nada. Então, o meu irmão é que você está. Você não tem nada de nada? Eu não tenho nada de nada. Eu não sou que a gente tem nada. Eu não tenho nada de nada. Eu não tenho nada de nada. Eu sempre tenho medo. Não pode não retirar, mas e não tiver nada. E se derrubando o rei é muito não. Então, derrubando o rei é muito bom agora. Então, como a irmã tem que se divertir? Você... Você quer dizer isso? Você quer dizer? Eu comandante. A ver? Você quer dizer que você quer dizer isso? Você quer dizer que você quer dizer isso? Você quer dizer que você quer dizer isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Or you are a killer, an enemy of that man. Esa, you know you are an enemy of the state. Even if the man dropped you voice notes, why did you play his voice notes? For the society to believe the fact that he killed the innocent boy. Why should this guy associate himself with Esa board? What was he looking for? That is the question to everybody. Lati just told you to play a voice, he would die. Everybody have been suspecting this man. She told us, oh, no, 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 no. Esa board, but that, you know, the man, the man, the man, the man, the man. All because of that, oh, oh, any, what can live large? Just the way to promise me, Ah, Lizzie, learning about how to live, Lizzie, learning about how to live, the man, the man, the man, the man, the man, the man. And everybody believed you. O que você está fazendo? Não, não é? Não, não é? E, behold, o que você está fazendo? Behold, o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Essa bot purposely play his voice notes so that other bloggers will pick on this voice note. And essa bot will now call this segmento. Eu sou o que eu sou. 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 Porque eles estão a propósito e robes for the death of that innocent boy. Essa bot purposely play your voice note. Porque, quando você está fazendo a palavra não é? Essa bot, então, eu sou o que você está fazendo? Eu sou que você está fazendo? Eu sou o que a gente faz? E eu sou? Eu sou? Eu sou que você está fazendo? Eu sou? Eu sou? o 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 Ok, você tem pranks, que parboiante pranks, você não tem. Onde ele está? Ele está em shop, né? Ok, talvez ele tenha que ir para o outro shop. Por favor, deixa eu ver a pergunta. Onde ele está? Ele está em shop, né? Ele está em shop. Ele está em shop. Ele está em shop. Eu não sei. Eu não sei se que eu vou fazer isso. Eu vi uma pessoa que está fazendo uma pessoa que está fazendo isso. Quando eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui para o outro shop. Eu estou aqui, eu estou aqui. ... ... ... ... ... ... ... Vem aqui deslizamos do que ela gosta do que ela elimina mais que ela tem o que ela faz toma seu godtio e não é que ela tá com o que ela vai. Agora nos personagens a trotzdem a trabalhar, que ela não vai. Agora nós vamos fazer isso, vamos fazer isso. Se torna no sozinho, mas o que você está aqui. Mas vamos lá você. Se torna para eu virar o que ela está na condição, vamos na cama do que ela está. muito bom Eu vou ficar estruturando essa boa do mundo. 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 Amém. não vai ser tílio 20 barco no word a tibara ela vai ser a gente o 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 com a uma filha tinta Vou fazer o arroz do novo pra dizer que, Você pode fazer um cigarro imbricável imbricável. Você pode fazer um cigarro imbricável em casa. Você pode fazer um cigarro imbricável? Isso é bom! 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 Nossa dizia que o компании Vargas vai lá! Isso é bom! Isso é bom! o o que é para você, onde você vem, é o que vem. O que você está fazendo, não é desculpe. Desculpe. O que você faz com essa pessoa. Então, você não vai ficar com essa pessoa. Nós estamos falando deles no entusiasmo. Nós não estamos falando de um espírito. Nós estamos falando de um espírito negro. Eu não tenho medo de fazer um espírito negro. Eu não tenho medo de comer. Afriqueiro. Eu não estou overvendo certo. Eu não estou falando isso.